Fechinha do Thiago bombando e Thiago, não no review. É homem ou mulher essa porra, só dançado. Só pessoas amigas, pessoas que o Thiago conhece. O melhor amigo dele tá jogando sinuca lá, dá pra ver. E Thiago, gostou das surpresas? Eu quero agradecer a presença de todos e dizer que eu pretendo mandar um cartão postal pra cada um. Mentira, eu não vou mandar cartão postal pra filha da puta ninguém. Thiago, eles vieram aqui te prestigiar. Eles vieram beber cerveja nas minhas custas, só que eu tô pagando tudo. Thiago, fala assim... Ninguém gosta de mim nessa porra. Quem gosta do Thiago? Começa a falar. De mim levanta a mão. Ó a gordinha amigo Thiago. Segurança amigo Thiago. Pedrão amigo Thiago. Traição. Discutindo a relação. Pessoal aí. Ó a linguinha estranha, hein? Faz um problema Thiago hoje. É descobrir se essa pessoa atrás de você, pessoas que estão aí. Cara, eu acho que é homem mesmo. Vê se vocês estão vendo essa mulher aí atrás ou rola. Deixa um recado no Facebook do Thiago. É homem ou mulher? Mentira, o que é? O que que é? Hã? Quem acertar ganha uma caça. É você aí que não tá fazendo burro aqui. Eleonardo tá enlouquecido. Pode se perder esse cu e assim. Ó lá. O que você acha Thiago? Não sei, não sei. Eu vou pesquisar mais. De novo. Eu acho que alguém podia meter a mão. Não eu que eu tô filmando. Meter a mão pra ver o documento dela. Eu não vou falar nada. Não vou falar nada. É. Bom. São as últimas palavras na sexta-feira. Nós estamos? Não. See you never more. Uhul. Uhul.